Conheça a N7 Assessoria Contábil, contabilidade inteligente a favor do seu crescimento. Toda empresa necessita de uma boa assessoria em contabilidade e o Vale do Ribeira tem esse suporte. É que lá fica a N7 Assessoria Contábil, que começou com dona Nazaré Rodrigues Barros, através de uma oportunidade de negócio e da vontade de deixar um legado aos seus filhos. Apareceu a oportunidade na época de um colega de trabalho dela, que também era contador, ele estava vendendo o escritório dele. E minha mãe juntou as economias da família e comprou esse escritório. A empresa atua com os serviços tradicionais da contabilidade, como a abertura de empresas, área fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, entre outros. Mas, para dar ainda mais suporte ao cliente, eles buscam se capacitar. E passaram a atuar também dando suporte na gestão financeira de seus clientes. Ir lá na empresa dele, conversar, ver o processo que ele está sendo seguido, que ele está fazendo, e tentar de alguma forma melhorar. Melhorar dentro dos padrões tributários, dentro dos padrões financeiros da nossa economia atual. O respeito veio de berço, por isso não há diferença de tratamento, seja para a equipe, para os parceiros e até mesmo para os concorrentes. Além disso, para eles, um trabalho bem feito, dando toda atenção e buscando focar nas necessidades dos seus clientes, é um diferencial. Foi justamente visando oferecer um melhor atendimento que a empresa implementou a assessoria para a gestão financeira. A N7 acompanha o cliente de perto, verificando onde é preciso mexer para melhorar o faturamento. Esse serviço, muitas vezes, acaba ajudando aqueles que estão com suas contas no vermelho e precisam retomar os trilhos. Mas também ajudam as empresas que estão começando, para fazer certo desde o início. A gente está indo dentro da empresa e conhecendo o processo a fundo mesmo, para poder realmente ver os gargalos financeiros e tentar de alguma forma apontar e administrar essa parte para ele. Para o futuro, a expansão é prevista e para isso eles buscam mais e mais capacitação de toda a equipe. Nós, hoje, cada vez nos especializamos mais, como os cabeças do escritório, né? E nós damos isso como exemplo aos nossos funcionários e oportunidade aos nossos funcionários também para estar se capacitando mais. Para quem está começando um novo negócio, os sócios, com toda a sua expertise, ainda fazem questão de deixar uma dica valiosa. É importantíssimo você estudar todo esse processo, a partir, não apenas a venda, como você vai vender para o seu cliente, mas também a forma que você vai devolver ao governo na forma de tributo. Então é importantíssimo você fazer junto com o seu contador, junto com a empresa de contabilidade. Se você não tem, nós estamos aqui à disposição, junto com eles, esse planejamento.